Fiquem tranquilos, se o Brasil passar, ele passou, mas a esse não passar, ele não passou. Mesmo se passar um, a gente vai dobrar e passar cinco. Vou subindo pelos prédios. É, tipo isso. Não, mas agora não tem como eu passar calor, tá ligado? Porque agora eu tô com a roupa de metal refrescante. Salve rapaziada, tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai tá rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Nossa, que voz gostosa. Eita, pinta. Vazou. Mostrou, 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 mostrou. Mostrou, vazou. Não precisa falar o nome, não precisa falar o nome, não precisa falar o nome. Bota aí, bota, dá o play, dá o play. Não, não, não. MD3 perdeu, tá fora. Papo reto, certo, truta, certo. Se passar 3 BR, pode trazer a sidra. Tem vacilão aí, achando que vai passar 5 e vai passar mal. Fé em Deus que ele é justo e o diabo é vacilão. Ah, cara, o Mano Brau quando ele aparece. Companheiro, essa tal de complexity com o Elige careca é perigosa. Vamos ficar de olho, qualquer coisa eu invoco o Xandão. E vamos vencer essa tal de Likwede, eu vou ficar de olho com essa tal de Nouns. Oi, titio Apoca. Turubô. Quem é você? Minha mamãe não deixa mais eu ver suas lives. Ela disse que você fala muito palavrão. Fiquei muito triste. Ela já me proíbe de ver o Nak Pekê, ele é caleca. Minha mãe é da BTS. O que? Ah, não. Não, por quê? Como assim, cara? Fala, Nak. Você vai zerar esse jogo até o final do mês? Dois, acho que eu já... 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 Ah, pelo amor de Deus, velho. Pode chamar uns dois, do 2X1, velho. Eu vou só de Eagle, meio da viragem. Dois é WP no janelão, velho. E aí, o que vocês acharam? Zeca Urubu. Não, quem deixou doente foi nós. Eu acho que eu vou capturá-lo, viu? Deixá-lo fixo aqui. Meio roubado, né? Meu Deus do céu. Mano, a gente evoluiu por milhões, milhares, sei lá, de anos, velho. E a gente percebeu como raça humana que se algo fede, você não come. E os Cheetos vêm pra bugar isso, velho. Você... Caraca, cheiro de merda. Que porra, eu vou comer então? Não tem nexo instintivo, tá ligado? Quem come Cheetos não tem o instinto de sobreviver, velho. Não, eu vou falar a real, pô. Esse Alanzoca aí é um leão de jogo badara, assim, velho. Não é, Estrela? Toda vez, todo dia, jogando jogo nada a ver lá. Nada a ver, cara. Aí, pô, Alanzoca é o melhor do Brasil e não sei o quê. Claro, só tem ele jogando aquele jogo. Verdade. Não é? Caraca, ele meia. É brincadeira, cara. Ele tem um ponto. Eu não compactuo com isso aí. Bom dia, companheiro. Bolsa Família pra geral. Se cinco brasileiros passarem, se for de aí, Complexity... Apocão, nausta fortíssima nos mapas que a Fúria gosta de picar. Dá uma analisada pra nós, professor. Vai, Apoca. Tu gosta de bater, né, Apoca? Tu é cachorro, né? Gota sereno. Ai, vai, Apoca. Bate nela, vai. Billy Alwoner mandou cinco reais. Billy Alwoner. Nak, Naiki. VC também é um vagalume? Vagalume, não? É sim, não era você que tava outro dia piscando essa bundinha? Vai vagaluminho, vai Leymar. Nossa, foi sem querer. Nossa, agora sua voz abafou, não? Foi mateito, eu tô sem o plug, meu. Tenho que aceitar que eu tô sem o plug. Alguma coisa ia perder, né? Deixa eu baixar esse plug aqui. É, verdade. Não dá pra ir no banheiro, eu tô sem o meu plug. Vai no banheiro e coloca. Tá vendo aquela Kombi ali, ó? Aquele caminhão ali, o bicho ficava com a vanzinha ali, ó. Ele fez um truquezinho da Copa, reformou, pá. Todo cheio de luz, pá. Aí os caras, e ele tá há vários anos, só que ele reformou. O trailer do bicho, ele fez um trailer tipo assim, só que era um truque, tá ligado? Aí o neguinho cresceu o olho nele, falou, esse véio tá ganhando dinheiro demais. Me caro o bicho de lá. É, arroba fiscalização, tiraram o bicho do estacionamento. Olho grande em cima do negócio dele. O que que ele fez? Ele falou, é, comprou essa banca e meteu o dog. Aí você vai dizer, mas aqui não era uma banca? E o Brasil era uma cidade tombada? Não pode ter cachorro quente no lugar da banca, né? Toquei o cara dos entes, que ele fez o quê? Vem cá. Jesus, que saco. Aí eu vi que botei nossa revista, pô. Rei ou nem? Banca. Rei ou nem? Rei, rei, pô. Já tive algumas diferenças com Cacavel, isso e aquilo, mas, mano, pra mim, o correto é o correto. Abasou a conta, abasou a conta. Meu Deus, meu Deus, rapaziada. Printei, printei a conta. Meu Deus, galera. Jair Saco Rosado mandou cinco reais. Que Jair Saco Rosado, mano? Nike, agora falando sério. Falando sério, o quê? Não precisa dessa vacina. Um protocolo com invermectina, cloroquina e um chá de miápica já será um bom antídoto. Tá ok? Limas, como pode ser assim? Em um posto seu no Insta. Fui lá e te elogiei. E você só ignorou o Idai. Fiz o mesmo, só que no perfil da prima da minha mulher de 18 anos. E você prontamente agradeceu o elogiei. Ah, te puxou o assunto. Como pode ser assunto? Cara, Domino Silva, você tá com o sub, Domino Silva? Que aí eu vou deixar você lá atrás, senão... Tá banido. Silvio Santos mandou cinco reais. Qual jogador ficou zero barra oito na partida contra o Bombril 1001? Utilidades no Open do PGL CS2 Major. A. Liminha. B. Zeus. C. Nacalvo. D. KNG. Peraí, a gente nem tá jogando o show do milhão, pô. O Davi, ele... O bicho comprou o celular, né? Aí ele foi comprou o celular e um dia eu tava na live e falei... Ele já usou teu celular, ele me deu. Aí eu falei... Qual a senha aí? Tá bloqueado. Ele é a mesma que a truta. Ai, ué. É pra facilitar a vida. É pra facilitar a vida. Pô, quando a gente tá no major lá na... Aqui, pra ficar garoto aqui também. Garoto, rapaziada. Bonitinha. Então, subi aí pra me ajudar a aproveitar hoje aí que o Gal tá off. Pô, o Gal já tá com muito dinheiro aí. Olha a grana que ele economizou. O que acha do C.S. do B.T. ultimamente? Em vez de comprar o major, olha a grana que ele economizou pra não comprar o major, pô. Fala, clan. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.